Oi aí, Nicos Rideu, você aí, 3 anos de Japão, né? O que que você acha do que tá achando do Japão? O Japão é top? É o que você achava ou não? É diferente do que você imaginava do Japão? Cara, pela minha experiência que eu tive aqui, eu achava que era pior, né? É, você achava que ia vir e trabalhar igual um desgraçado só? É, o pessoal dizia as lendas, né? Tipo assim, você vai pro Japão, você trabalha 17 horas por dia. É, os caras só comem cup noodles, ah, cup noodles e banana, só isso. Mas tem gente assim, pô. É, tem gente, é, tem gente que é assim. É por opção, né? É, é por opção. Então, daí o pessoal falava, não, no Japão não tem tempo pra nada, assim, e brasileiros só trabalham em fábrica, tá ligado? Daí eu vim pra cá meio falando, ah, será que é assim mesmo, tá ligado? É por isso que eu vim meio que com a cabeça meio diferente já, eu já queria tentar sair da fábrica antes de chegar aqui, mano. Só que pra começar eu tinha que começar lá, né? Tipo, tanto pra aprender sobre o idioma, sobre a cultura, né? Levantar a grana. Levantar a grana. O Monicão tá aí acompanhando e falou se ele já pode trazer o carvão. É, Monicão, traz o carvão aí, mano. Cadê o Zé Ruela? Tem que trazer a churrasqueira aí, né? É, salve, Monicão. Olha, semana que vem vai tá aí o Zé Ruela falando isso, galera. Tá na do meio, Cris? Tá. Semana que vem, galera, presta atenção. Vai ser aniversário do interrogando de um ano e meu aniversário, né? 26 anos. 37. Então a gente vai fazer um especial de aniversário semana que vem. Vai estar aqui, já confirmaram presença, Silvio Marques, Zé Ruela, Monicão, Fábio Zucchi e Paulinho, né? E eu, Cris e o Vandinho. Então, semana que vem, velho, vai bombar isso aqui. Vai ser o tropelo. Não vai regaçar, não vai cortar a sobrancelha, troco de dinheiro. Rapar a cabeça de novo. Rapar os cabelos da orelha, quem pagar 10 real. Então, semana que vem não perco o especial de um ano e meu aniversário. Vai ter bolo e tudo. Bolo já também já tá garantido. Cacau cakes vai fornecer. Presente vai ter? Ah, aí os caras que vão ter que dar, né? Viu, Cris? Aquele superchat aí pra ajudar os presentes do Roderick. É isso aí, Nicolas Rideu. Eu já trouxe o presente aí, mas você... Ô, o Nicolas trouxe seis latonas de cerveja, só que hoje eu não tô na pegada, velho. Mostra não que vai dar direito ao coro. Começa com o carro e termina com o N. Ô, Nicolas Rideu, o cara que veio pro Japão já querendo sair das fábricas antes de entrar. E você quer virar empresário aqui no Japão, não? Você não tem essa visão? Vou montar o meu próprio negócio? Como é que tá a mente do Nicolas Rideu? Cara, eu... Eu queria mesmo trabalhar em casa, mano. Tá ligado? Trabalhar por conta. Assim, podia ser trabalhando... Pode ser trabalhando pros outros, mas eu queria, sei lá, talvez uma oportunidade de trabalhar em casa, entendeu? É, eu e o Vandinho já tá tentando fazer isso uns seis anos. Vocês já estão. Nós estamos trabalhando já. Nós estamos trabalhando em casa. Em casa só um sábado, né? É, não, é que... Você ganha 50 conto em 10 minutos pra cortar cabelo aí, ó. Cara, se fosse todo sábado assim... Aí dá pra fazer o porco. Todo sábado cortar cabelo, né? O dia nasceu mais rápido, né? Todo sábado ganha 50ão pra cuidar. Eu ganhei 50 pra arrapar. Agora pra mostrar é 30. Ah, é. É isso. Aí eu peguei pro pessoal aí, ó. Quem quiser ver o cabelo do Vandinho, manda 30 conto aí. Já cresceu pra caramba, né? Quem tem... Quem ainda nasce já cresceu, né? O meu só cresceu dos lados. Por isso que eu não raspo. Se eu raspar, vai difícil crescer também, ó. Aí tá começando. Já tá aqui nas... Você tem cara de novinho, velho? Tem 27. Caramba, tem cara de mais novo. Dá uns 22. Eu fiz a barba, né? O Christian também. Eu achei que tinha uns 42. Ele falou que tem 29. Caralho. Você tem quanto, Christian? 29? Fiz 30 dia 6 agora. Ah, é? Foi esses dias, né? 30 anos mentindo. 30 anos. 30 anos. Começa a mentir mais velho, né? Caraca, velho. Ô, Nico, isso que eu ia perguntar pra você é... Sua namorada é chinesa, né? E tal. E assim, em relação à comida lá, sabe? Que lá no Brasil, pelo menos quem tá no Brasil, tem a visão da China de que eles comem ladrilo, comem rato, comem... Como é que... É, como é que... Rato. Quando você conheceu ela, você falou, caramba, eu vou comer esses trem. Como é que... É, pergunta boa essa, viu, Christian? É, pergunta boa. Pela primeira vez na sua vida. É, pergunta boa porque todo mundo me pergunta. Todo mundo me pergunta isso. O cara acha que é aqui, até no Japão que come cachorro. É, então... É no Japão que você come cachorro. Tem gente que nem sabe a diferença, né, de Japão e China, mano. É, então fala aí, fala aí. O que você vê nessa situação aí? Então, quando eu fui pra China, mano, eu não cheguei a ver tanta coisa assim estranha, tipo assim, no dia a dia, né? Era mais comida normal assim mesmo, né? Só que tem um lugar em Pequim, né? Beijing, que eles chamam Pequim. Daí tem uma ruazinha lá, eu não lembro o nome. Que lá eles vendem umas coisas estranhas, tá ligado? Só que daí o dia que eu fui lá, eles vendiam, tipo, estrela do mar, a barata, os pombinhos assim no espeto. Mas cachorro, eles comem? Então, cachorro eu não cheguei a ver, mas eu vou dizer que tem lugar que... Hoje em dia, não sei se você ainda come, mas antigamente comia. Uns ratinhos, rato, rato, uns ratinhos, né? Rato eu não cheguei a ver, não. Escorpião. Escorpião eu vi. Mas desses aí, você não comeu nenhum, não? Pra curiosidade? É, então, daí eu cheguei nesse lugar em Pequim, lá. Daí eu falei, nossa, hoje eu vou experimentar aí. Fui machão lá, né? Falei, vou comer escorpião aí, pra ver o que é, né? Tipo, ah, nem ligo. Eu cheguei lá, o escorpião tava no espeto assim, né? Só que tava mexendo, mano. Eu achei que já era fritinho ali, né? Só pegar, comer. Só que tava mexendo. Daí eu, sei lá, fiquei com medo assim, sei lá, de comer, tá ligado? Travar na minha garganta, o escorpião me picar. Eu já pensei o pior, eu falei... Você tinha que comer vivo? Não, eu nem vi como é que eles fazem exatamente. Eu vi na Tailândia, na Tailândia tem um monte lá, naquele lugar que eu fui. Tinha vídeo até no outro canal. Eu vi o cara fritando o bagulho. Não, frita ainda vai, mas... Não, mas tava vivo. Ele cata a parada viva e joga ali no óleo e frita. Você chegou a experimentar? Não, só vi, mas o camarada tava comigo e comeu. Mas o que que ele falou e falou que é... Ele falou assim, tem o gosto do tempero do bagulho. Ele joga um pozinho lá. Ah... Pó da alegria. Joga um pozinho especial, né? Aí você vê ele estralando a grilha, barata, comeu... Mas lá na sua casa, vocês cozinham? Vocês só comem de combine? Como é que vocês fazem lá? É comida da China, do Japão ou do Brasil que vocês fazem lá? É mistura, né? Mistura? Tipo assim, mas... E quem que manja das panelas? A sua mãe é a cozinha? Ah, ela manja mais. É? Ah, eu manjo pouco também. Mas o... Você aprendeu com o Araújo, né? O Araújo. O Araújo, é salve, Araújo. Fiz do nome. Caralho. Só quero fazer a lasanha na panela de arroz, mano. Pergunta, será que alguém do chat sabe fazer, mano? Pô, aonde você arrumou a chinesa? Como é que foi a situação? Ela te achou no planeta aí? Não, foi tipo assim, quando eu cheguei aqui em Haiti. Daí, tipo assim, eu tava morando em Cari. Daí ela tava morando em Mie. Daí, tipo, eu cheguei aqui, só que eu vim sozinho, né? Daí, durante a semana, eu trabalhava na fábrica e tal. Daí, final de semana, eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa, senão eu vou ficar louco aqui, né? Final de semana, né? Daí, eu fui pra Nagoya. Aqui é Nagoya também, né? É, não. Aqui é Kiosso. Kiosso, é do ladinho. Ah, tá. Daí, eu fui pra Nagoya. Daí, eu falei, mano, onde que eu vou ir Nagoya, né? Daí, eu coloquei no Google, lá, tipo, International Bar, que é tipo, bar internacional, né? Pra conhecer, sei lá, estrangeiros. Porque eu não sabia japonês, né? Daí, eu falei, ah, tem que ir num lugar que cola estrangeiro, né? Daí, eu fui num bar aí na Nagoya. Sozinho. Sozinho. Vim com quem? Qual que você foi? Na Shooter? No Aide? Não, era um barzinho, como é que chama? Na Sonic. My Bar. My Bar. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Acho que tinha um brasileiro que trabalhava lá antes, não tinha? Não sei lá, lá pro centro tem um monte de brasileiro que trabalha lá. É, então. Daí, eu fui nesse My Bar, só que eu cheguei lá na frente. Daí, tava ela com os outros estrangeiros, lá. Quer bater o zóio? Não, não, não. Só que a princípio, tipo, eu só queria falar com alguém, mano. Tava sozinho. Caraca, que situação. Não, é porque, tipo assim, não. Não, é que na onde eu trabalhava, quando eu vim trabalhar, só tinha mais pessoa mais velho, né? Tipo, com família já. Queria falar com jovens. É, eu queria enturmar com os jovens. Ah, difícil. Daí, eu cheguei lá. Daí, o carinha tava tomando um drink lá, sei lá, tipo whisky, sei lá o que era. Daí, eu cheguei assim, mó, tipo, verjão de Japão, né? Eu cheguei nele e falei, ah, onde que você comprou isso aí, né? Perguntei pro carinha. Daí, ele falou, ah, não combine. Daí, eu falei, ah, o que que é combine? Tipo, eu nem sabia o que que era combine que eles falavam, né? Daí, ela tava no meio. Daí, eu comecei a falar com ela. Daí, eu falei, ah, eu já morei na China e tal. Mas você mandou no inglês. É, tudo em inglês lá com eles, né? Mas você fala inglês também? Ah, inglês é melhor que japonês. Ah, é? É. Caralho, o cara fala... Se o japonês é N3, o inglês é N1. Mas você aprendeu inglês aonde? Na faculdade de coisa ou não? Não, não. Você fez o curso separado? Ah, eu comecei... Tipo, eu curti a música americana, assim, né? Ah, então... Daí, depois eu fiz um cursinho também, né? Você fala inglês, japonês, português e arranha no chinês. É, finge no japonês. Não, chinês eu esqueci, mano. Esqueci muita coisa. Em inglês, aí... Aí você catou a chinesa lá e falou... How are you? Ni hao. Falei, ni hao. Ele falou, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Kiss you, die. Kiss you, die. Não, não, não. A princípio era só amizade, né? A gente virou amigo e tal. A gente saiu mais algumas vezes. Depois de alguns meses só que... De amizade rolou... Umas bitocas. Umas bitocas, né? É, mas você falou em japonês ou inglês? Não, inglês. Umas bitocas, inglês, inglês. Ela fala, ela olhava pra você e falou assim, rapaz, essa é sacerdote. Mistura o japonês com o inglês. E virou um caralho. Bem-bapá para você. É isso aí. 1988. Se inscreva no canal Se inscreva no canal